Foguetes palestinos explodem na costa de Tel Aviv, dizem militares. A fronteira entre Israel e Gaza está silenciosa desde uma guerra de 11 dias em maio. Assista agora em Últimas Notícias Militantes palestinos em Gaza dispararam dois foguetes contra o março mediterrâneo neste sábado. Primeiro, causando uma explosão na costa de Tel Aviv, Israel, disseram militares israelenses. A polícia disse que não houve vítimas ou danos. Leia também. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo lançamento de foguetes de qualquer um dos grupos militantes de Gaza. A fronteira entre Israel e Gaza está silenciosa desde uma guerra de 11 dias em maio. Na quarta-feira, 29, tiros de Gaza que feriram um civil israelense provocaram tiros de tanques dos militares israelenses, ferindo três palestinos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho.